Papai, pode falar filho, você me empresta seu carro? Como é que é emprestar o carro? Você está de brincadeira só, você tem noção, carro, carro é um veículo, é coisa perigosa, carro não é brinquedo não meu filho. Eu sei que carro não é brinquedo papai, é só para eu dar uma voltinha com ele. Lógico que não meu filho, carro não é coisa para criança não, carro é um automóvel, é coisa perigosa, é coisa para adulto. Para ter um carro você tem que tirar a carteira, fazer aula de direção, ser maior de 18 anos e etc, um tanto mais de coisa. Eu sei papai, mas eu não vou ir longe não, só vou dar uma voltinha. Filho, eu não posso te emprestar um carro, você nem sabe dirigir. Mas você empresta o carro para a mamãe e me fala que ela não sabe dirigir? Espera aí, como é que é esse negócio aí? Pô filho, você só me complica em cara. Tchau, tchau. Amém.